Olá galera, bom dia, aqui na rua da Lois, aqui em frente ao Banco do Brasil, estou aqui com o nosso parceiro aqui, Marinho Oficial, aqui na noção do dia do Egito, e para começar, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, dá o like, e está aqui, e vamos ver essa figura ilustre aqui na rua da Baixa, em São José do Egito, em Pernambuco, com a gente aqui na nossa cidade, e estamos pegando aqui essa figura que está com nós aqui nessa bela cidade. Aqui é pegado, aqui é pegado pessoal, é pegado, aqui é pegado, olha a galera aí, aqui na rua da Baixa, aí ó, na rua da Baixa, aqui na nossa cidade do Egito, aqui na rua da Baixa, na nossa cidade do Egito, Aqui é pegado, pessoal, é pegado, deixa o seu like e os seus comentários, deixa o seu like e os seus comentários, vamos fortalecer esse canal você que não é inscrito ainda já se inscreve no canal e ative o sininho para estar recebendo todas as notificações